Vamos conversar com o líder do governo na Assembleia, o deputado Sarto Nogueira, do PROS. Deputado, o Heitor Ferre sempre traz críticas com relação à segurança pública. Como é que o senhor analisa essa crítica dele na tribuna na manhã desta quarta-feira aqui na Assembleia, envolvendo o governo do Estado? Primeiro dizer que a gente reconhece que os números da segurança pública não nos são agradáveis. Nós reconhecemos que é uma dificuldade enorme com relação à questão de segurança. Esses números de homicídios aí são frontalmente agressivos para todos nós cearenses. Inclusive o governo, o próprio secretário que assumiu agora, o Servilho, já reconheceu e disse que não tem varinha de condão para mudar da noite para o dia uma situação que é conjunturada. Agora, se você comparar o Ceará com o Nordeste, se você comparar a Fortaleza com as capitais nordestinas, certamente nós não somos os piores no quesito de segurança. O governador tem investido, o governo não é omisso, o secretário tem se disposto a conversar, a dialogar, a ouvir a sociedade civil, a Assembleia Legislativa, a UAB, enfim, as igrejas, igrejas que têm um papel importante nessa questão, principalmente de combate à droga, porque é uma vinculação muito direta entre violência, tráfico de drogas e consumo de drogas. Portanto, é uma atuação que deve ser a médio e longo prazo que certamente vai melhorar a situação de segurança pública.